Olá pessoal, eu sou Lucy Buzo e estou aqui no meu canal com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou fazer uma garrafa decorada, espero que vocês gostem do vídeo, essa é a garrafa que eu vou usar na minha decoração e eu vou passar um primer para vidro, o primer é um fundo próprio para o vidro e ele vai garantir que a tinta de acabamento tenha aderência no vidro, depois que o primer secar eu vou fazer uma pátina com a tinta acrílica na cor branca e verde e essa pátina é muito fácil é só ir molhando o pincel na tinta e ir intercalando as cores para a minha decoração eu vou colar essas flores de porcelana usando o adesivo de silicone, esses apliques você pode encontrar em casa de artesanagem mas se você não encontrar essas flores prontas para comprar, você pode fazer essas flores com argila de e depois pintar com tinta acrílica e já vem deixando seu like, seu comentário e não esqueça de se inscrever no meu canal para receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui no youtube outra coisa, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, ajude meu canal a crescer assim eu posso fazer mais vídeos como esse aqui e até a próxima o adesivo de silicone demora 24 horas para a cura total e depois de seco, a peça fica bem fixa na garrafa para finalizar a decoração, eu vou modelar um vasinho com a massa de biscuit tingida com a tinta para tecido na cor cerâmica essa massa de biscuit eu comprei pronta mas se você não sabe onde comprar eu fiz um vídeo ensinando a fazer a massa de biscuit caseira eu vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo aqui embaixo depois de pronto, é só colar na garrafa usando a cola branca e aí e aí e aí e aí e aí e aí e assim que a garrafa fica uma decoração, uma decoração simples, fácil de fazer e bem colorida eu gostei bastante da garrafa e vocês e aí e aí um beijo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí